Arroba, 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 arroba É o bali da caixa d'água que mandou Te avisar, os amigos da boca Vou te empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, 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 empurrar É o bali da caixa d'água, a moda é essa O DJ Renan, a moda é essa Nepom, 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 na xereca Na caixa d'água, a moda é essa O DJ Renan, a moda é essa Agora merda, nepom, nepom, nepom Nepom, nepom, na xereca Nepom, 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 nepom DJ Renan que tá no baile, ele vai mandar pra ela Pede nela, bota nela, tudo na buceta dela Pede nela, bota nela, tudo na buceta dela Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a tiranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a tiranha for ver, a barriga tá crescendo É o baile da caixa d'água que mandou te avisar Os amigos da boca, vai te empurrar, empurrar, empurrar Na caixa d'água, a moda é essa A moda é essa, agora a meta É pó, é pó, é pó, é pó, é pó, é pó, é pó na xereca É pó, 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 é pó na xereca DJ Renan que tá no baile, ele vai mandar pra ela Pede nela, bota nela, tudo na buceta dela Pede nela, bota nela, tudo na buceta dela Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a tiranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a tiranha for ver, a barriga tá crescendo